Julieta, Julieta, eu não sou o seu Romeu, mas tome aqui o meu Ei, Julieta, hein? Julieta, Julieta, tão grande quanto o teu coração Só o tamanho do teu coração MC Landiária, man Vem aí, dia 28 de maio, domingo, resenha dos Santos Go Mega Line Up, pra você não parar de dançar Vem delícia, vem gostosa Chegou tua hora, vem delícia, vem gostosa Libera o topa, joga, joga, joga o topa nos maloca Agora joga, joga, joga o topa nos maloca Joga, joga, joga o topa nos maloca Agora joga, joga, joga o topa nos maloca DJ Watilajin Libera o topa, joga, joga, joga o topa nos maloca Agora joga, joga, joga o topa nos maloca Agora joga, joga, joga o topa nos maloca Agora joga, joga, joga o topa nos maloca Julieta, Julieta, eu não sou o seu Romeu, mas tome aqui o meu Ei, Julieta, hein? Julieta, Julieta, tão grande quanto teu coração Só o tamanho do teu coração MC Landiária, man Eu tô na funk, entendeu, tolinho? Eu quero que eu desenhe Bem delícia, bem gostosa Chego tua hora, bem delícia, bem gostosa Libera o topa, joga, joga, joga o topa nos maloca Agora joga, joga, joga o topa nos maloca Agora joga, joga, joga o topa nos maloca Tipo a cinderela, o sapato de cristal Encaixa, encaixa, encaixa a toba no pau Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pau Tipo a cinderela, o sapato de cristal Encaixa, encaixa, encaixa a toba no pau Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pau Bem delícia, bem gostosa Chego tua hora, bem delícia, bem gostosa Vem aí, dia 28 de maio, domingo, resenha do Santos Com o Mega Line Up, pra você não parar de dançar E aquele velho som automotivo, só com os saveiros Local, divulgado na semana do evento Eu vou, você vai, todo mundo vai Eu sou, MC Landjari, a merda